Com quase 700 alunos, a escola estadual Oswaldina Ferreira da Silva, na ilha de Santana, tem buscado envolvê-los em vários projetos e os resultados têm ultrapassado os muros do colégio. O jiu-jitsu é um deles. A arte marcial se tornou uma ferramenta para trabalhar a disciplina e o respeito. A Noelle Cardoso, de 17 anos, é uma das alunas que tem levado os ensinamentos do tatame para a sala de aula e para a casa. O projeto ajuda a gente bastante em relação ao ensino, em questão da comunicação com a gente, com os professores, comportamento. Então ele atribui muito para a gente em relação à convivência com os alunos, amigos. A gente ajudou bastante a gente também e a gente gosta muito do projeto e a gente espera que a gente possa evoluir e daqui futuramente talvez poder representar a nossa escola em competições. O projeto passou a ser executado este ano por um professor da escola. Ele atende os alunos no contraturno duas vezes por semana e também aos sábados. A prática do esporte tem contribuído não só para a melhoria das notas dos alunos, mas também ocupado o tempo livre da garotada da ilha. A gente deu início este ano justamente para ajudar os alunos com a questão de aprendizado, uma atividade diferenciada, um esporte que mundialmente é o que mais evoluiu, o que mais cresceu. E hoje na escola, a escola Osvaldina, ela é a primeira escola estadual em Santana a ter o jiu-jitsu incluído nas atividades dos alunos. O qual, esse projeto faz com que eles trabalhem muito a questão de disciplina, dentro da escola e em casa também com os pais. E essa inclusão de fazer com que eles pratiquem a atividade, faz com que eles ocupem o horário vago deles com algo interessante, algo bom que vai trazer benefício para eles. Quem sabe aqui a gente consiga lapidar, encontrar alguém que possa vir representar a comunidade, a escola, em competições dentro do estado ou fora do estado. E a questão da inclusão social, que temos também aqui alunos que são especiais, deficientes, cadeirantes, dao, autista. Então a inclusão social para eles no esporte, até o que eu tenho recebido dos próprios pais, está sendo muito aproveitado para o aprendizado deles. Os alunos ainda treinam sem o kimono, roupa apropriada para lutar jiu-jitsu, mas a ideia da escola é conseguir equipar todos os participantes do projeto. Com a parceria com a escola, a gente vai conseguindo driblar um pouco essas dificuldades para que a gente possa fazer com que eles se sintam mais à vontade com os kimonos. E até mesmo os tatame, foi devido à gestão da escola, em parceria com os professores, que estão acreditando nesse trabalho. Da disciplina do tatame para o cultivo, cuidado e colheita. É dessa forma que os alunos estão aprendendo na prática sobre alimentação saudável e educação ambiental. Desde 2018, o projeto Horta Escolar passou a fazer parte da rotina dos alunos. Com a pandemia, a horta ficou parada, mas agora o plantio foi retomado. Os trabalhos de limpeza, plantio, confecção de mudas e pintura da horta suspensa são feitos por alunos e professores. A gente usou essa forma vertical também por uma questão de estética e cabe mais pneus, porque se fosse tudo no chão, talvez precisasse de mais espaço. E foi dessa forma que a gente direcionou. O Nicolas Borges, de 15 anos, passou a se dedicar ao projeto e tem gostado muito. Isso é muito beneficente, não só para a escola, como você disse, mas também para o ocupamento dos jovens hoje em dia, para ter uma área de conhecimento melhor sobre esse assunto. As hortaliças plantadas em pneus nesta área da escola, como couver, cebolinha, salsinha, já são utilizadas para o reforço da merenda escolar nos três turnos. Além disso, a horta é utilizada pelos professores como espaço pedagógico para novas aprendizagens. O projeto surgiu a partir da necessidade de a gente trabalhar o nosso currículo sobre educação ambiental, sobre educação alimentar. E ela surge então como um espaço onde a gente pode fazer essa junção de teoria e prática. Para o gestor da escola, a integração dos projetos é importante para o desenvolvimento pedagógico dos estudantes. Os reflexos são positivos dentro e fora da escola. Todos eles trabalham valores, são projetos que trabalham a interação dos alunos com a escola de modo geral, porque eles participam nesses projetos e aprendem muitas coisas fora de sala de aula, vai para além da sala de aula. Então, a gente acredita que isso vem como componente, todos eles, todos os projetos como componentes integradores na formação desses alunos.